Nem todo mundo conviveu com uma mãe, mas todo mundo tem uma ideia sobre o que é ser mãe. Eu aprendi a ser mãe com duas histórias que atravessaram a minha história. Duas crianças que chegaram e que me convidaram a encontrar uma mãe possível pra mim. Coisas que eu faço como mãe, eu não aprendi em todas elas com o ser mãe da minha mãe. Minha mãe, nos últimos dias que passou de vida comigo, me disse repetidas vezes que eu tinha me tornado uma mãe melhor do que ela. Mal sabia ela que todas as histórias que eu conto são conversas que eu tive, tenho e terei com a mãe que ela soube ser pra mim. Mãe Noite não é sobre uma mãe idealizada, não. É um livro que nos abraça, abraça a criança, mas abraça também o adulto que leva em si uma criança. e que precisa muitas vezes de um colo, de mãe, nem que esse colo seja à noite.